Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei aqui, mano. Só bora. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa que o pai tá de ultimate, relaxa que o pai tá de ultimate. Relaxa que o pai tá de ultimate, eu falei, mano. Relaxa que o pai tá de ultimate. Relaxa que o pai tá de ultimate.